E agora nós vamos falar sobre a condenação de Guilherme Longo, acusado de matar o enteado, o menino Joaquim, no interior de São Paulo. A pena foi de 40 anos de prisão em regime fechado. Já a mãe da vítima foi absolvida. Uma dor que a justiça não vai apagar. A saudade sempre vai ter, meu filho, eu amo ele. Tenho dois filhos agora, tenho minha filha e tenho o Joaquim, e é isso. Arthur concedeu entrevista ao sair do fórum, onde acompanhou por seis dias o julgamento do assassinato do filho. A gente sempre buscou justiça e a justiça foi feita. Eu perdoei eles lá atrás, não tenho ódio, não tenho raiva de ninguém. Os debates entre defesa e acusação duraram mais de 12 horas. Depois disso, os jurados decidiram condenar Guilherme Longo, padrasto de Joaquim, a 40 anos de prisão e inocentar a mãe do menino. Natália Ponte deixou o fórum acompanhada do pai e do marido. Ela casou de novo e, além do filho que tem com o Guilherme, agora é mãe de um casal de gêmeos do novo relacionamento. Natália, foram dez anos de espera. Só vitória, com licença, com licença. Seu Vicente, como é que está? O senhor acompanhou. Tudo bem. Só vitória. O advogado que defende a mãe do menino comentou a decisão dos jurados. Toda prova indicava que a Natália não tinha responsabilidade pelo evento. Toda prova indicava para o Guilherme, que foi efetivamente condenado. Mostrava que a Natália, na verdade, tanto era vítima de episódios de violência doméstica, quanto foi vítima com a perda do filho, que foi a maior dor que ela pôde sofrer na vida. A condenação de Guilherme Longo é em regime fechado por todos os crimes da denúncia. Homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O advogado que defende, Guilherme Longo, disse que a decisão do júri não foi unânime. E acredita que a condenação foi motivada pela pressão popular. Ele vai recorrer. As emoções que afloraram durante o julgamento, nós temos aí o pai com todo direito, ele se emocionou no plenário de julgamento. O júri aconteceu dez anos após a morte de Joaquim Ponte Marques, que na época tinha três anos. Joaquim desapareceu de casa no dia 5 de novembro de 2013. O corpo do menino foi encontrado no Rio Pardo, em Barretos. Guilherme Longo foi condenado por matar o enteado, que era diabético, com uma dose excessiva de insulina. Natália, a mãe, também respondia pelo crime, porque, segundo a acusação, foi omissa. Natália, a mãe, também respondia pelo crime, com uma dose excessiva de insulina. Natália, a mãe, também respondia pelo crime, com uma dose excessiva de insulina.